Olá galera, eu sou o Bissol e galera, tudo aqui pra vocês? Mano, e eu queria avisar pra vocês que eu criei um novo canal aqui, tá galera? É um canal de vlogs que vai ter vídeo pelo menos uma semana, tá mano? É uma semana assim, uma semana lá então, beleza galera? Eu queria avisar pra vocês que é isso mesmo Mano, vai me apressar no seu like, se inscrever no canal se for novo aqui galera Vamos nessa, mano, vamos pegar Vamos ver se a gente consegue pegar uma quantidade boa de inscritos, mano Esse dia vocês são top galera, obrigado por tudo, mano E fui!